Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Embry Eu sou o Garu E você está no Mirai React E galera, nós vamos reagir ao rap Então eu manipulo dois Prod6 Kizak, Walphoron Etc do TK Raps Prod Jazz Caraca que isso, né? Gente, novidade É verdade Aqui eu lerei a edição por Skaredito Lida por TK Raps, Beat, Mixagem E mais tradução pelo Jazz Beats Tambinei por GLC Oficial E... Não é nada, é isso E galera, antes de começar o vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever aqui no nosso canal Ativar o sininho de notificação Pra você receber em primeira mão os nossos vídeos Infelizmente o Youtube Eles dão uns problemas que ele não acaba entregando É por isso que é importante vocês ativarem, viu? E também, aqui na descrição Vão estar os links dos nossos canais parceiros Então acesse lá Porque são canais muito bons Que valem muito a pena você assistir, viu? Passa lá! É isso aí! E galera, também o link do vídeo original E o canal do TK Raps vai estar aqui na descrição, tá bom? É isso aí pessoal Lembrando no Facebook e no Instagram ArrobaRx Não sei mais não galera, vamos lá reagir! Vamos lá! Gente, essa música deve estar por bicho Porque eu vi um pouquinho, né? Porque o TK postou nas stories Tá muito boa Tá muito boa Mas eu posso te ajudar E se da mão chegará Suas feridas Eu sei que eu posso curar Se tem essa escuridão Em erupção Que brota no seu coração Essa moda de desenvolvimento Eu a liber Eu a liber Porque eu sou o Alvorão Nossa! O mal que consome essa sociedade Quando concretizou Criei o próximo símbolo da maldade Nossa! Uh! Nossa! Nossa! Nossa, que legal Que louco, velho Nossa, que Nossa, que letra Sazori Bolado Uou Nossa, que música Ah, que legal Ah, que legal O que é isso? Nossa, que legal Brabíssimo Oh Tô muito boa essa série Kizak, eu te odeio Kizak, você não faz ideia Olha esse beat, mano Muito brabo Caramba Caramba A batida Nossa, muito bom Caramba Gente, eu adorei Sim, e personagens interessantes Que eu, não sei Vai lá, nunca tinha visto no chat O velhinho Aquele velhinho Enganou todo mundo, mano Caramba Kizak, eu amei essa música Parabéns ao Jazz Que fez o beat O Scar Que editou Teve um trabalho ali, né Porque O The Round 6 Apareceu em umas Letras atrás, né Da edição Pô, tá Bem legal Bem legal Bem maneiro E você, galera Você curtiu? Também foi enganada pelo velhinho no Round 6? Ô, tristeza, né Comenta aqui embaixo Tá bom Se você foi enganada também Tô lá Comenta aí E galera Também não se esqueçam de Comentar pra vocês Seu um react, tá bom Acontece aqui Tudo sábado Às 3 horas Então cola aqui, cara Tá bom Cola aqui com a gente Que é muito legal Essa aqui Muito divertida Estar aqui com vocês Não se esqueçam De deixar aquele like maroto Tá bom Se inscreve aqui no nosso canal Ative o sininho Pra receber todas as notificações Tá bom A extrema importância Que você ative o sininho Tá Pro YouTube ter entregado Tudo certinho pra você Compartilhe com os seus amigos Cara E valeu Demais Muito obrigada Pessoal Pra vocês estarem até aqui Nos assistindo Muito obrigada Até Beijão